Música Eu me vejo, me subio Eu me vejo, me pavo Eu me vejo, me pavo Eu me vejo, me subio Eu me vejo, me subio Oh Hallelujah Yeah 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 Hallelujah Yeah Yeah Eu me vejo 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza A CIDADE NO BRASIL 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 Oh 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 Ouça 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 É bom de minha mãe, minha mãe, papá Eu vou abatir e ela não forna não Ouça Ouça Amo Amor 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 Música Mami ebe ouro de mofrer inédia Ébousi abandida de refier Nia abandida no da diem passo Nawazia si nia posso nao da Dama mime mko uwe da diem passo Nia deribetua Yadi gure bete sufrimai Nia jumi mami fono a biasu Yabakani semya duye gudibu Rene santyano besisi Nia bagamani semya duye gudibu Rene santyano besisi E году nia due Zeigri Nia repоль sforrimai Nia kare tibibu Mistsimi soitende Nia lua godt-lua Nia d格jament nia Nia legumesan Nia d格jament Nia kapatia Nia id格jament Nia burni Nia ap,... Música E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Então um dia nasceu, eu me disse que a minha mãe se viu. Então eu vou ler agora, eu vou ver se eu. Quando eu estava desculpendo, eu todas as pessoas que não estão. Eu disse, eu estou na lados, eu estou burro do mundo. Eu estava com você, eu estou com muita vantagem. E eu não me disse que eu não estava, eu não estava querido. Eu não estava aqui, eu não estava aqui. Amém Esse é o pai, Suana Amém. 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 Amém.